Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quais anos, Saba Zé? Acho que vou mexer com você. Quais anos? Vinte e oito. Parabéns, irmão. Isso aqui é sacanagem. Isso aqui foi e agora acho que vai ter que limpar. Não tinha ovo lá? Não tinha, tá guardado ali. Você revelou que tinha. Você acha que ele vai vir? Ei, Zequinha. Nunca mais vai ter Seca de bola pelo esquerdo, né? Nunca! Acabou o Zequinha agora. Não, no cruzamento já sabe como é que vai ser. Rapaz, o Zeca não respeitou não, viu? Eu não achava aquele ali não, mas tá bom, né? Ele é parceiro, gente boa, o Zequinha ali. Pelo menos foi o Gatorade, né? A gente toma banho rapidinho aqui e já sai. Não dura se fosse ovo, né? Fica aquele fedor e é complicado até pra chegar em casa. E por que você acha que só o Zeca que foi lá sozinho te trollar? Eu já botei medo antes, né? Eu falei que se viesse jogar ovo, farinha, essas coisas ia tomar uma porrada, né? Eu acho que ele não tava no vestiário, não escutou e acabou vindo só ele.